Oh yeah Tamo junto fechadão com o DJ Nino Eu atraquei com a novinha de R1 novinha E usei calcado, pede a linha Pra quem não era nada, hoje ostenta as bandida Quem não se pressiona, se admira Atraquei com a novinha, de R1 novinha E usei calcado, pede a linha Pra quem não era nada, hoje ostenta as bandida Quem não se pressiona, se admira Andei de mão dada com uma menina Achei ela muito especial, ela tem um jeito de me olhar Que é sensacional, é fenomenal, é extraordinário A princípio meio desconfiado, sucessivamente e separadamente Mas mantendo contato no rádio, e de Christian Aldier É seu jeito de mulher, de vestido colado no corpo Deixando o saulinho de cabelo em pé E nós forga sem limite, tamo de área VIP De Rolex no pulso, de cotão de ouro, mantendo os artigos de grife A novinha tá na simpatia, eu colei nas ideias Pra se aproximar, pôs você direto e reto Se passou, eu que vou te levar Eu atraquei com a novinha, de R1 novinha E usei calcado, pede a linha Pra quem não era nada, hoje ostenta as bandida Quem não se pressiona, se admira Atraquei com a novinha, de R1 novinha E usei calcado, pede a linha Pra quem não era nada, hoje ostenta as bandida Quem não se pressiona, se admira O baile tá bombando O baile tá bombando E você pode crer Murilo Azevedo, fonte do Funk SP P-P-P-P-P P-P-P-P-P-P-P-P... P-P-P-P-P-P-P-Po-P... So takeaways and up